Confia que agora vai, velho. Quando é uma decisiva assim, filho, coração, coração reais diferentes, entendeu? Tá bom, meus amigos? Vambora, vamos brilhar, velho. Quem confia, manda um no chat, mano. Full trap da concentração do trap da concentração do trap da concentração do trap da concentração do trap da concentração. Não, agora o bagulho ia ficar louco, tio. Tá maluco. Tá maluco, tá maluco. Tá louco, tá louco. Ten seconds to insertion. Insertion in five seconds. The diffuser has been recovered. You've located a bomb. Make your way to its location and diffuse it. You know, they're getting a B-grenade. Drones ready. Drones ready. O imbecil, caralho. Não marcou não, foi mal. Caralho, maluco, butasse. Quem foi arrombado o caminho que eu meiei lá em cima, velho? O imbecil desse rejeito desconcentrou todo, mas tudo bem, mano. Já foi um round que foi melhor. Salve aí, Felipãozica. Felipãozica, 2020, 100 pessoas, muito obrigado, mano. Pode plantar ou não, mano. A galera do YouTube veio em raça, mano. Ah, tá livre. Ah, tá livre. Tá lex. Tá lex. Vamos aí, mano. Vamos combinar os caras aí, velho. Drones ativados. Concentração agora pegou, velho. Vamos aí. Bomba foi localizada. Tá na porta. Tô plantando, vai dar a cover. Escada. Boa. Escada. Tem um buraco na outra bomba, mano. Leste. Acho muito engraçado a gente nem falando, mano. Ai, ai. Câmera, viu? Ah, mano. Isso é hora de puxar a porra de uma pistola, velho. Um de vida. Vai dar ruim. Boa. Boa. Boa, caralho. Vambora. Falei pra vocês que o bagulho agora vai ficar louco, mano. Full concentration. Mano, você tenía uno de vida. E se você perder ou se você jogar mal? Eu vou quitar do Rainbow. E aí a gente vai pro Forte Boy. Eu vou quitar de jogo. Não vou fechar a live, não. Opa, Tiff. Cola lá na Cobaz amanhã pra me ver, tio. O maluco da Cobaz. Aí sim, moleque. Sou amigo do Vitão, tá ligado? Que trabalhava no Mac. Tô ligado, tô ligado, mano. Os caras da Cobaz são muito anti-boa, tio. Cobaz é onde eu compro esse bagulho do Bunny, tá ligado? É o maluco da tipicola da Cobaz. Vai. Obrigado, amor. Hum? Que delícia. Mó delícia, mano. Pensei que você ia falar sopa de legumes. Porra, torta. Pera aí. Tá bom. Põe a bateria aqui, Bandy. 5 segundos left. Ops for is located a bomb. Get ready to engage. Speed up and running. Please denise. Deshubra denise. Cam in position. Reloading! Needle's in position. O cara tá no drone aqui do meu lado. O cara tá no drone aqui do meu lado. O cara tá no drone aqui do meu lado. O telhado tem. Meu amigo. Microfone mal que foi tão... Aprefair. Caiu, caiu, caiu. Janela aí. Tá na estatua. Não tem, amor, amor. Com você e ela. Na janela. Se você sair, tu pega ele. Tá dronando. Parou. Dronando. Tá bem no cantinho, foi mal. Tá com menos 10 bits. Boa, pegou. Se aparecer, se aparecer aí o avigo, o Doc. O Hulk. Deixa avançar que tem a mina aí do seu lado. Admito na escada aqui embaixo. Boa. Janela, janela é a bandida. Muito cuidado, Blackbeard, creio. Passou, passou. Tá. Leite a escada. Acho, acho, acho. Boa. Boa, jogou muito. Pega nóis, caralho. Boa, mano. Falei pra vocês que o bagulho aqui ia ser foco agora, porra. Caralho, balinha, mano. Vamos, porra. Falei pra vocês que ia ter foco nessa porra. Vambora. É só pegar o ritmo, velho. É só pegar o ritmo, focar aqui, ó. Pum. Colocar um estribão aqui, ó. Ficar assim, ó. Jogar essa porra concentrado. Não é possível, velho. Tá maluco, ó. Parece aqueles peidinhos vindo a surgir, né? Esses são foda, né? Esses peidos fag, velho. Do meu amigo. Tem-do-k. Valkyrie. Cuidado com o Cap'kan, tá invisível agora. Valeu, mano. Que horror já era boa. Que horror já era boa. Tô ocupando isso aí. Pompinho, papo. Pô, vou fazer pelo menos uma play boa, velho. Olha, fora. Agora eu posso perder. Já fui fazer uma play boa. Mentira. Vamos focar, vai. Sério, que maluco foi pescado. Tão que tava na janela. Tão que tava na janela. Tão que tava na janela. Tão que vai fazer. Tão que vai fazer. Tão que vai fazer. Jäger estava na direita, Ribana Jäger estava na direita, 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 Jäger estava na direita Ah, tenta aí, guys. Mal. Não pode defender aqui não, manos. E se eu soubesse que era que eu teria ido de Frost, funciona melhor nesse Frost, mas tudo bem. Não, não, não. Sem bateria. 10 segundos left. 5 segundos and counting. Ob-4 has located a bomb. framework. offline בס test, needle set. Cover schon. O que é isso? . . . . É muito mais bravo. Quase que você esqueça da outra janela. Um operador amigável Um operador amigável Não sei, pessoal Me desforcei muito, velho Joguei bem, joguei direitinho Matei o cara ali no meio da queda, velho Olha, mano, se eu fosse um segundo de manhã rápido Eu tinha matado melhor, eu circulei direitinho Na hora da queda, deitei o cara, circulei bem Peguei o outro de costas, peguei o outro extraído O problema foi só ali Os dois no ponto, né, mano Mas tudo bem Eu poderia ter jogado uma biriba, né Dali de fora, jogado a biriba, os caras iam ficar totalmente snorteados, velho Mas vamos aí, vai Tipo, quando eu estou na aula, eu peido na mão e jogo nas meninas Tipo assim, ó Eu tinha um amigo meu Antes eu era por muito tempo Ele falava quando estava frio Olha que nojo, puta, é nojenta essa história Ele falava quando estava frio, ele gostava de fazer uma bola Ele se cobria, né Aí ele gostava de peidar na mão assim e jogar na cara, velho Mano, o dia ele contou isso, tipo, quando o senhor sabe a galera que você fala Tipo, sabe a galera que você faz uma parada estranha Aí você conta num grupo e aí todo mundo faz essa parada estranha Aí tipo, aí não é tão estranha Tipo, sei lá Ah, eu gosto Eu lembro na minha época, por exemplo, o pessoal tinha mania de mexer na etiqueta do lençol Eu não sei se isso rola, eu perdi essa mania Mas você fica assim, né, na etiquetinha do lençol E é mó gostoso, né, mano Só que é mó bagulho estranho, né Aí você fala numa roda, todo mundo faz Era engraçado E aí esse moleque contou essa história numa dessas conversas Mano, aí é mó da hora, né Você faz e você joga na cara Aí ficou tudo dando pra ele, tipo, mano O que você tá falando? Mano, você tá falando, velho Que bagulho estranho, isso é louco O moleque ficou mó sem graça, velho Então foi engraçado Histórias, né, moleque Histórias, histórias Era aquela ali da rotação que eu tinha que ter pego, né Era a minha segunda aqui, eu vacilei Jogo quebrado do caralho Por que que eu não fui? Não foi Ela teram, ela teram, corre Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Eu não vou nem falar porque eu não sei o que aconteceu Eu me perdi Eu já fui um moleque nessas histórias Tipo, se você achar que um bagulho bizarro é normal Mano, pra você ser normal Algumas vezes Mas nesse dia do peidar na mão Do fazer o negócio na mão e jogar na cara Não fui eu não, velho Só eu que enfio o dedo no cu pra peidar Holy Amigo, se tu enfiar o dedo no cu pra peidar Você vai explodir, velho Você tá muito louco? Ou vai sair pela sua orelha? Não sei, mano Deixa eu ver na live o que aconteceu naquela jogada ali Ainda não entendi o que aconteceu Boa time, vambora Virar essa caralho Ai, ai, caralho Eu tô com 12 fios O cara que mais tempo no meu time tá com 4 Holy Mas vamos aí, vai Concentrar o time dos moleques é tranquilo Eu prefiro o time tranquilo do que de nada Você matou um cara que passou correndo ali Ah, entendi Eu pensei que tinha matado a Frost, mano Sem sentido Só eu que pago um boquete pra mim mesmo? Eu não alcanço, né, gente? Mas o estéreo também gostaria Então fica tranquilo Você não é o único nessa aí, não, mano Ai, ai Vocês são muito engraçadinhos, né, pessoal? Pior que a gente tinha que ter ganhado aquele round ali que eu joguei bem Não, não Não ter ganhado ele já vai Escrever tudo Eu faço ele pra tentar marotar, né, mano? Se a Valk deixar umas câmeras legais aí A gente consegue Pular no corredor, sabe? Ai, eu queria essa porta aberta Era isso que eu queria Vai lá, Valka A Valka vai jogar a câmera dela ali Beleza A Valka vai jogar a câmera dela ali Eu tenho um ângulo pra pegar os caras daqui também Ah, mas ele fez isso e fechou a porta Eu não entendi Ah, 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 sombra Não, não e deis Ah, cedo Ah, não Ah, ah 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 E aí Abaixa, abaixa, abaixa o Valky, é Glass ai Cadê esse Glass? Tá na janela que tem o corredor do bombo, sabe? Na sua direita ai, na sua direita Isso ai mesmo Tá nessa janela Tá na sua esquerda agora Tá na sua direita Tá na sua direita Tá na sua direita Tem uma câmera ali, um cara entrou na cara Tá na sua direita 15 segundos 10 segundos left Boa 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 mano, boa Jogou muito bom você Valeu time Jogou muito véi É nóis Tá, falei pra vocês que era a saideira Se eu perdesse Como a gente ganha a gente vai jogar mais Pô, não é sempre que a gente brilha assim né queridos Tem que aproveitar as boas As boas, os bons frutos da vida